E aí galera, beleza? Porque é o Walter, sim, é ele mesmo. E pessoal, hoje eu quero fazer um resumo dessa semana, da série que eu estava fazendo, essa semana que eu fiz a respeito das vendas de bombons na rua e tal. Hoje, sexta-feira, eu só vendi pela manhã porque a avó da minha esposa está passando mal, está bem idosa, está nas últimas e a gente teve que correr para o interior agora à tarde e eu cheguei agora há pouco. Estou na minha casa e eu quero gravar esse resumo, esse vídeo, falando para vocês do que eu acho, do que eu penso sobre tudo isso de vender na rua, enfim, o que se passou comigo durante a semana, que tem muitos fatos que aconteceram que eu não falei em vídeo, que talvez eu possa falar aqui agora. Para começar, é o seguinte, eu trabalhei 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta pela manhã somente, tá? Segunda, terça, quarta e quinta, eu trabalhei 2 horas pela manhã e 2 horas à tarde, como vocês podem ver no vídeo, né? Geralmente eu começava por volta das 9 horas da manhã e parava umas 11, 11 e pouco, às vezes eu começava 9 e meia, parava 11 e meia, sempre dava quase 2 horas exata. As vendas sempre davam nisso, tá? Pessoal, eu consegui, em dinheiro, ó, esse dinheiro está aqui, ó, em dinheiro, R$170,00, né? E R$933,00 no Pix, vou até mostrar o print aí. Totalizando R$1.103,00 em 5 dias. Cara, eu consegui mais de R$1.000,00 em 5 dias vendendo o quê? Vendendo bombom, vendendo bombom, vendendo ouro branco e o sonho de valsa. Esse tipo de mercadoria, ele é um tipo de mercadoria que se vende sozinho, tá? Ele se vende sozinho, você não precisa nem falar muita coisa. Só você mostrar para o cara, a pessoa compra, entende? Então, assim, foi divertido, confesso que foi divertido, porém cansativo, porque, cara, vou te falar um negócio. Eu que sou uma pessoa sedentária, que não faço exercício, vou te falar, pesa, porque eu estou com umas dores nas pernas. Cara, muito foda, porque segunda ok, terça ok. E aí, quando foi dando a quarta-feira, bicho, aí eu comecei a sentir a minha perna. É igual você ir para a academia e ficar malhando perna, porque é o seguinte, vender na rua, o meu esquema é assim, ó. Eu ando nas lojas, certo? Eu não fico no sinal, eu não fico abordando as pessoas na rua, não. Eu vou nas lojas. Eu vou no centro da minha cidade, vou num bairro onde tem, sei lá, um lugar onde tem muitos comércios, e vou vender para os lojistas, é assim que eu faço, é assim que eu trabalho, certo? Então, o que eu faço? Eu bato muita perna. Eu vou numa loja, a loja fala, a pessoa que está lá dentro não compra, vou para a próxima, vou para a próxima. Isso eu ganho tempo, eu ganho tempo, você entendeu? Então, por isso que eu sempre optei por ir em lojas, entendeu? Porque você ganha tempo e é mais fácil você estar abordando, porque, diferente do sinal, por exemplo, às vezes a pessoa está com o vidro fechado e nem quer te ver, cara, sabe? Quando você vai na loja, às vezes a pessoa está, sei lá, está ansiosa, querendo comer alguma coisa, enfim. Eu acho mais fácil, porque você tem um tete a tete com a pessoa, sabe? A pessoa não vai te excluir, igual o vidro fechado de um carro no sinal, por exemplo, né? Enfim. Aí o que acontece? Eu faço isso, eu vou nos comércios, tá? Então, assim, comecei na segunda, comecei com R$80, tinha R$80, comprei dois pacotes de bombom, ouro branco e o sonho de vals, certo? E com esses únicos R$80, eu ia virando eles. Por exemplo, eu pegava R$80, comprava dois pacotes, fazia R$200. Fazia R$200 e pouco. Tirava os R$80, né? De volta para trás. E comprava à tarde esses mesmos R$80, né? Comprava à tarde, comprava mais dois pacotes e ia fazendo essa jogada, certo? Fiz isso durante a semana toda e lucrei, não faturei, eu lucrei R$1.103 em cinco dias de trabalho. Cara, vou te falar um negócio. É uma opção. Não estou dizendo para você trabalhar e viver disso. Não tem nada a ver, cara. Isso é só uma opção. Porque ninguém quer ficar vendendo na rua o tempo todo. Por mais que tem muitas pessoas que vivem disso e trabalham nisso há muito tempo. E está tudo certo, cara. É digno. Eu fiz isso. Eu trabalhei disso aí. E eu quis mostrar na prática que dá certo, entendeu? Mas é algo que você tem que ter consciência que não é para sempre, cara. Você não pode viver disso aí. Porque cansa, velho. Cansa, você entendeu? Principalmente as pessoas que ficam dando no sinal, por exemplo, que eu vejo. Tem muitos que vendem no sinal. É cansativo, cara. Sabe? Sol, chuva, não é fácil, não. E tudo na vida é difícil, né? Nada é fácil. Mas resumindo, cara. Foi bem interessante porque deu para entender como é que funcionam as vendas nas ruas. Porque eu fazia isso uma vez ou outra. Mas não com essa sequência. Todo santo dia. Igual eu fiz nessa semana. E diferente de vídeos no YouTube que eu vejo de pessoas que vendem. Muita gente tem a opção de vender brigadeiro. Prefere fazer brigadeiro e vender na rua. A minha ideia sobre isso é a seguinte. Eu já fiz brigadeiro para vender na rua uma época. E eu vou te falar. É muito cansativo também. Você preparar o brigadeiro. Comprar as forminhas. Colocar. Enfim. Tem uma série de coisas para você fazer. E chega uma hora, cara. Que aquele cheiro de... Quem faz brigadeiro sabe o que eu estou falando. Aquele cheiro de chocolate, cara. Ele vai enjoando. Ele vai dando uma ânsia, um enjoo, cara. Que você dá vontade até de vomitar. Sabe? Quando você vai preparar os brigadeiros. Eu não estou sendo exagerado. Eu estou falando sério. Eu fiz já para vender brigadeiro. Eu já vendi brigadeiro na rua também. Certo? Isso bem antes de criar o canal. No YouTube aí. Então. Eu sempre tive essas pegadas de vender na rua e tal, né? Mas o que acontece? Eu já vendi brigadeiro há alguns dias. E vou te falar. Bem melhor você comprar o bombom pronto. Porque é o seguinte. Você viu o que eu fiz? Eu fui na loja. Comprei dois pacotes de bombom. Abri. Coloquei na minha cestinha lá da Chapeuzinho Vermelho, né? E vendi. Pronto. Sem trabalho nenhum. É tudo na hora. Tudo na hora. Inclusive, teve até inscrito falando assim. Val, por que você já não compra os quatro pacotes de uma vez? Porque derrete. Porque derrete, entendeu? Eu prefiro comprar dois. Matar esses dois. Depois de ir lá e comprar mais dois. E matar esses dois de novo, entendeu? É mais fácil. E o ouro branco, ele é muito gostoso. Ele, por si só, vende sozinho. Entendeu? Outra coisa também. Quando você vai vender... Tem um negócio aqui. Quando você vai vender, cara, na rua, a pessoa não... Claro, ela compra o produto, mas ela compra mais pela sua ideia. Entendeu? Ela compra a sua ideia. Entende? Você tem que chegar lá na pessoa e tem que ser, tipo assim... É rápido. Não é ficar enrolando, falando. É direto. Tipo assim, ó... Eu estou fazendo faculdade. Eu estou vendendo esse bombom para pagar meu curso. E ajude um futuro professor. Pronto. Só fala isso. Porque a pessoa compra a sua causa. Não produto. Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa nem gosta de bombom. Ela fala, não. Eu vou comprar para ajudar. Certo? E é isso que acontecia muito comigo nessa semana. Aconteceu muito desse tipo de coisa nessa semana, né? E uma coisa que eu percebi é... Por exemplo. Quando você vai optar em trabalhar entrando nas lojas, cara... Tipo... Você acaba ficando figurinha marcada. Por exemplo. Eu vou num certo bairro, né? Vou nessas lojas. Vou nessas lojas e tal. Aí amanhã eu vou em outro bairro. No outro dia eu vou em outro bairro. O que acontece? Na outra semana eu volto nessa mesma loja. Então você acaba se tornando... Tipo assim. As pessoas se tornam o seu cliente. Ela vai saber. Fala, ó. O Walter vai voltar aqui na próxima segunda. Ah, o rapaz que vende bombom vai voltar aqui na próxima terça. Então assim. E outra. Você já deixa claro. Fala, ó, meu amigo. Estou vendendo aqui. Semana que vem eu passo aqui. Estou passando aqui uma vez por semana. Você já fala. Entende? Porque você cria intimidade com a pessoa. Entende o que eu estou querendo dizer? E a pessoa passa a te conhecer. E fica mais fácil. Porque quando você voltar lá. Ela já sabe quem você é. Saca? Ela já sabe quem você é. E fica mais fácil de você vender. Fala, ó, meu amigo. Trouxe de novo aí. Vamos levar? Tal. É muito simples. E eu vou te falar, cara. É uma opção. Tá? Não estou dizendo para você. Ah, vá fazer isso. Vai trabalhar. Não. Não tem nada a ver, cara. Eu digo sempre assim. Você que sabe a sua realidade. Certo? Você sabe onde a... A dificuldade é você que sabe. Você que sabe. É uma opção para aquelas pessoas que acham que não tem saída. Às vezes está apertado. Está devendo. Está no seu comércio e não está fluindo. Então, eu estou dando uma opção. Mas isso é uma segunda fonte de renda, pode-se dizer. E eu vou te falar, cara. Você faturar, você lucrar R$1.100 em uma semana, cara. Tem gente que trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Eu conheci pessoas nessas lojas que eu fui que estavam ganhando um salário mínimo por mês. R$1.500 por mês. R$1.800 por mês, cara. Entende? Se eu ficar nessa pegada, eu poderia muito bem todo dia vender. Todo dia vender. Se eu ficar nessa pegada de vender, eu consigo ir uns 5 pau por mês só no bombom. R$5.000 vendendo só bombom, cara. Olha só, velho. Olha só. Entendeu? Então, assim, cara. Eu acho que é uma boa, sim, você ir nas lojas e vender bombom. Não brigadeiro. Porque brigadeiro você perde tempo fazendo. É enjoativo, cara. O cheiro se torna enjoativo. Você vai pegar raiva de brigadeiro, certo? Não estou criticando quem faz ou quem vende. Está ótimo também. E se está dando certo, mas mete o pau, tá? Eu estou dizendo a minha experiência, a minha experiência. E eu estou dizendo que dá certo porque está dando certo para mim. Deu certo para mim, né? A prova está aqui, ó. A prova está aqui, entendeu? Então, esse é o resumo, tá? Eu acho que sim, vale a pena se você estiver no aperto. E outra, tenha metas, tá? Por exemplo, eu peguei esses R$1.100. O que eu vou fazer com esses R$1.100? Vou injetar na distribuidora. Vou pagar alguma conta, alguma coisa. Vai ser feito com esse dinheiro. Alguma coisa relevante, certo? E outra coisa, cara, seja ousado. Tem que ser ousado, velho. Vai em lugares onde as pessoas acham que não queria. Igual, eu fui no Tribunal de Justiça, cara. Eu entrei dentro do fórum, mano, sabe? Então, tipo, ah, mas como é que você entrou, velho? Nem eu sei. Eu só sei que eu cheguei lá no fórum, lá. Aí, eu não... Tipo assim, tem a recepção. Eu passei pela recepção. Não falei com ninguém da recepção. E entrando. E aí, a guardinha falou assim, ô, você passou lá na recepção? Eu falei, não, passei. Passei sim e tal. Aí, eu passei no detector de metade. Deixei os trem tudo assim. Tipo, carteira, celular e tal. Dei a volta, peguei. E fui pro nono andar. Aí, eu falei, aqui no nono andar. Eu vou começar a andar nos gabinetes. Eu vou descendo. E quase todo o andar tinha o guarda. Eu tinha que disfarçar. Por isso que eu não tava filmando direito. Mas, tipo assim, você tem que ser ousado. Nesse dia, vou falar um negócio pra você, cara. Eu fiz 100 reais em uns 40 minutos. Uma hora, não sei. Foi muito rápido. No nono andar, quando chegou no quarto, eu já tinha vendido tudo, cara. Entende? Então, assim, seja ousado. Seja ousado, cara. Sabe? Você tem que ser diferente, cara. Porque o diferente é o que dá o chama, tá ligado? É isso. Eu fico vendo alguns canais no YouTube. Tem um tal de... 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 Jorginis? De Jorginis? Não sei. Um cara que vende... É... Ah, o que que ele vende, mano? Ele vende um negócio de fit. Um negócio doce. Um negócio de fitinha. Sei lá que porra que ele vende. E eu fico vendo eles e aquele outro cara também. Um que é mais famoso, que vende brigadeiro no sinal. Que eu esqueci o nome dele também. Ele... Eles vendem no Pix. Tipo, pro cara pagar depois. Na confiança. Mano, você é doido. Vende na confiança, mano. Que merda vocês estão fazendo, mano? Deixa de ser animal, cara. A coisa que eu mais falo aqui. Pro pessoal que assiste o meu canal. É... Não venda um fiado. Agora você vai vender o produto pra pessoa que você não conhece. Na confiança. Fala, não. Toma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Toma esse produto aqui, ó. Tem meu Pix aqui. Pode levar pra sua casa. Pode levar pra sua casa lá. Eu vou confiar em você. Cara, você tá maluco, velho. O negócio é na hora. Ó, eu tô vendendo aqui. Quanto que é? Tanto. Então me dá o dinheiro. Pá, pá, pá. Pronto, velho. Se o cara não comprou, o outro que você vai abordar, ele vai comprar de você. Entendeu? Ah, mas isso aí não faz diferença pra mim, não. Claro que faz, velho. Deixa de ser animal, mano. Deixa de ser animal. Vocês que estão me assistindo aí, ó. Que vai seguir essa onda. Ah, vou notar um Pix aqui. Vou dar pro cliente aqui. Não. Leva o bombom. Leva esse produto. E você faz o Pix na sua casa. Na confiança, tá? Deixa de ser burro, velho. Mano, você não faz isso, cara. Isso aí não é... Isso não se faz, cara. Entendeu? É na hora ou não é. Porque é o seguinte. Eu dou a opção. Ou paga no dinheiro. Ou eu levo a maquininha de cartão. Ou a pessoa faz o Pix na hora. Ponto. Se a pessoa não tem esses três... Não pode me pagar dessas três formas, ela não vai levar o produto, entendeu? Ponto. Não tem dificuldade. Eu vou te falar, cara. Se essa pessoa não comprou, a outra vai comprar. Entende? E vende, brother. E vende. Então, velho. Esses youtubers aí que vêm de treino na rua. Fica passando. Ah, põe Pix aqui pro cara pagar depois. Véi, não vai nessa onda desses caras não que você vai se ferrar, velho. Porque muitos das pessoas riem na sua cara, mas na hora que virar as costas, foda-se. Vou comer o seu produto e que se dane. Eu nunca mais vou te ver mesmo. É mais ou menos isso, entendeu? Porque ninguém gosta de você, entendeu? Todo mundo te odeia, meu irmão. Todo mundo te odeia. Não confie nas pessoas. Ai, você tá sendo muito radical. Foda-se. Não confia, cara, entendeu? É igual distribuidora, mano. Cara, você pagou... Mano, você pagou o produto à vista. Eu comprei a mercadoria à vista. Eu vou vender. Eu quero dinheiro pra trás na hora pra mim poder comprar mais, velho. Pensa se eu confiar na pessoa. Eu tenho 80 reais, certo? 80 reais. Comprei dois pacotes de bombom, certo? Vendi os bombom, mas eu vendi na confiança. O cara vai fazer um pix pra mim depois. E se ele não fizer? Como é que eu vou comprar os outros produtos, entende? Tipo, ah... Puta que pariu, mano. Não fica passando esse tipo de conteúdo, não. É igual um youtuber de distribuidora falando que é fácil montar uma distribuidora. Que você monta com 5 mil. Que você monta com 300 reais. Que você monta com a sua geladeira. Eu tô aqui pra falar a real, meu irmão. Queira você, goste ou não. Se você não gosta, dane-se, tá? Eu falo que é real, você tá entendendo? E é o seguinte. Não cai nessa besteira de querer... Ah, passa o pix. Ah, passa o pix depois lá na sua casa. Deixa de ser burro, velho. É a mesma coisa de você estar na sua distribuidora e vender fiado pro cara, velho. Não, pode levar. Amanhã você paga. Você tá maluco, mano? Lógico que não. Não faça isso. Não faça isso, tá? E é isso, beleza? Enfim. O meu resumo foi esse. Foi divertido. Foi interessante. Foi um aprendizado. Porque, cara, eu passei a semana inteira trabalhando. Peguei duas horas de manhã, duas horas da tarde. 200 reais. É claro que eu poderia fazer mais. Poderia. Eu poderia ter feito até 300 reais. Ter começado, tipo assim. Vender três pacotes de bombom pela manhã. Três pacotes de bombom pela tarde. Só que ia me... Tipo assim, decorre muito tempo. Entende? E eu precisava trabalhar na distribuidora. Porque o meu... O meu foco é a distribuidora. Não é vender bombom na rua. É a minha distribuidora. Eu trabalho no Uber e trabalho na distribuidora. Bombom é um extra. Isso aqui é um extra, entendeu? Que ajuda pra caralho, entende? E você percebe que é só duas horinhas. Ah, eu não consigo. Eu não quero vender. Tal, tal, tal. Beleza, mano. Começa com um pacote, mano. Se você vender um pacote durante o dia inteiro, você vai ganhar 50 conto, mano. 50 contos de segunda a sexta dá 250 reais, mano. Em um mês dá mil conto, velho. Dá quase um salário mínimo, velho. Se você vender um pacote... E um pacote, meu velho, você vende em uma hora, no máximo. No máximo. Se você tiver um pacote de bombom e for nas lojas, eu garanto pra você que no máximo, em uma hora, no máximo, em uma hora, você já vendeu tudo. Bem antes, eu garanto. Meia hora, 40 minutos, você vende tudo, entendeu? 50 reais livre no bolso, limpo no seu bolso, entendeu? Então, assim, eu fiz essa meta. Eu poderia ter feito mais? Poderia, só que eu não quis. Por quê? Porque eu tenho distribuidor, tenho outras coisas pra me fazer também, né? E isso aqui, cara, que eu fiz é pra provar pra vocês que tem solução, cara. Tem saída. Se você tá no perrengue, tá passando necessidade, tem saída. Levanta essa bunda gorda da cadeira e vai pra cima. Porque ninguém vai pagar suas contas. Ninguém vai te dar dinheiro. Ninguém vai bater na porta da sua casa te oferecendo emprego. E se você conseguir um emprego, meu velho, você vai conseguir um emprego de merda pra ganhar 1.500 reais, 1.800 reais, certo? É pouco pra caralho. É pouco pra caralho. Pra caralho. Ah, mas vender na rua não tem... É, tipo, ah, sei lá, não tem... Como é que fala, velho? Você não tem respaldo do INSS, não tem seguro de nada. Mano, nem no seu trabalho você tem seguro de alguma coisa, cara. Você pode ser mandado embora agora. Agora, hoje, amanhã. Entende o que eu tô querendo te dizer? Ah, mas tem seguro de desemprego. Cara, só seis meses, quatro meses, olha lá. Entendeu? E outro, se você pagar o MEI, que é o MEI que é empreendedor individual, você é respaldado pelo INSS. Cara, pesquise, busque, olha no Google aí, ó. Benefícios de ter... Benefícios de ser MEI, microempreendedor individual. Olha os benefícios, você pode aposentar, você tem seguro maternidade, eu acho que você tem, não sei. Você é respaldado, você vai sofrer acidente. Então, assim, cara, dá pra se virar trabalhando sozinho, velho. Entende? É o que eu sempre digo. Empreenda. O esquema é empreender, tá? Eu fico vendo nas lojas onde eu fui, as pessoas reclamando. Outra coisa também que aconteceu muito, que eu ia nas lojas. Cara, as pessoas reclamando que eu não tava vendendo nada. Eu entrava na loja e falava com o dono da loja. O dono da loja estava na loja. E oferecia o bombom pra ele. Eu oferecia o produto pra ele. E ele comprava e ele reclamava. Falei, cara, tem três dias que eu não tô vendendo nada. Tem dois dias que eu não vendo nada. Nossa, a loja vive vazia. E isso, todo o ramo. Porque eu ia em lojas de todo tipo de segmento que você imaginar. Loja de roupa, loja que vem de ótica, de semi-joias, de... Enfim, de qualquer... Tudo. De tudo que você imaginar. Entende? E todo mundo reclamando que não tá vendendo, que tá difícil, entendeu? Então é isso. Teve uma... Vou só contar um caso aqui, só pra fechar. Eu fui numa loja e a mulher tava falando assim... Eu ofereci bombom e a mulher falou assim... Nossa senhora, tô vendendo nada também aqui, não sei o que. E eu até brinquei. Não, então vamos vender bombom comigo. Ela, não, mas aí eu vou ficar desempregada. Eu falei assim, é. Pois é, eu tenho 400 reais no meu bolso, eu não tenho nada com você. Certo? Entende? Tipo assim, a pessoa acha que só porque você tá vendendo na rua, vendendo bombom, você é um fracassado de merda. E é muito pelo contrário, cara. Você que vende na rua, você não é um fracassado, cara. Pelo contrário. Você é o cara, velho. Porque você tá dando a cara a tapa pra fazer a sua vida prosperar. Entendeu? Buscar os seus sonhos. Não fazer os sonhos dos donos das empresas crescerem. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, tipo assim, você tá fazendo o seu sonho, não o sonho dos outros. Entendeu? Então, velho, fracassado é quem pensa dessa forma. Entendeu? Você é o cara se você trabalha por conta própria, se você mete a cara e vai pra cima. Entendeu? O esquema é esse. É você ir pra cima porque ninguém vai fazer nada por você nessa vida. Ninguém mesmo. E provavelmente esse vai ser um dos últimos vídeos. Provavelmente é o último vídeo, sei lá. Que eu vou tá falando sobre vendas de bombom na rua e tal. Porque já tem muitos no YouTube e eu já fiz demais, sabe? Eu já mostrei que dá certo. Fiz na prática. O que eu faço, eu vejo que é bom, eu falo pra vocês. Tudo que eu vejo que é relevante, eu mostro pra vocês. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu aí quem curtiu o vídeo. Se inscreve aí que também não custa nada, na verdade. Tô só o pó da peta. Eu vou dormir agora. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 E aí Obrigado.